Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos trazer mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo Show e Alan dos Santos falando, trazendo coisas à paz. O bambu tá gemendo pro barbudinho, a taboca tá rachando, as verdades estão começando a aparecer. Eles não contavam com o fator internet, né? O barbudinho trouxe todo mundo à cena do crime. E aí, meu irmão, tá tentando fazer tudo à luz do dia como fazia antes, só que a internet já pegou o arrozão. Agora tem a milícia digital do barbudinho, CPI contra a milícia digital do barbudinho. E isso daí pode dar alguns crimes que culminará com o impeachment do barbudinho. Então assista esse vídeo até o final, já deixa aquele like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Dá essa força, dá essa moral pra gente e vamos pro vídeo. Isso, cara, era uma teoria. A gente tem agora, segundo o Estadão, fora dos holofotes desde o fim da operação da Lava Jato, o Instituto Lula articulou durante a campanha eleitoral de 2022 um exército de cerca de 100 mil militantes pra propagar pelo WhatsApp. Deixa eu ver se a notícia tá aqui na tela. Tá na tela. 100 mil militantes pra propagar notícias. Cadê essa? Agora é eu que me perdi aqui. 100 mil militantes pra propagar pelo WhatsApp mensagens eleitorais a favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra o Jair Bolsonaro. Mesmo após a vitória petista, inúmeros grupos do aplicativo continuam sendo usados pra liberar informações pro governo, dar vazão a conteúdo de influenciadores governistas e desinformação. O plano inicial foi concebido pelo ex-sindicalista Paulo Okamoto. Se você tá lembrando esses nomes, é porque ele ocupou um noticiário policial há muito tempo. A época, presidente do Instituto e um dos coordenadores da campanha presidencial do Lula de 2022. A operação contou com a orientação de estrategistas da equipe do americano... Olha, essa parte é impressionante. Presta atenção, Alan, porque a gente falou sobre isso ontem e eu não tinha ainda essa notícia que eu tô lendo agora. A operação contou com a orientação de estrategistas da equipe do americano Bernie Sanders, o comunista Bernie Sanders. Por que que eu não estou surpreso? Senador independente, com propostas mais alinhadas aos democratas. Ah, alinhadas. De leve. Ele foi candidato à presidência pelo Partido Democrata internamente, mas ele é um pouco alinhado. Hoje, a equipe do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria da Comunicação da Presidência da República, e assessores da pasta usam grupos pra distribuir informação. Em entrevista ao cidadão, Okamoto alega que o Instituto é a partidária. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu tenho que ler essas coisas no ar. O Instituto Lula é um instituto apartidário. E eu sou um bolsonarista. Sabe o que é isso? Puta, puta. Isso é culpa desse negócio de gênero aí, cara. Porque ele não se identifica. Não se identifica. Ele é um trans apartidário. É um trans apartidário. É um instituto transgênero. É um instituto transpartidário. É, transpartidário. Ultrapassa todos os partidos. É pós-partidário, né? A atual diretora de identidade, Ana Flávia Marques, também defende que todo o trabalho feito nos grupos de mensagem não tem relação formal com o Instituto Lula. O objetivo do Okamoto 2022 era fortalecer a presença. Estadão revelou nessa semana que integrantes do Palácio do Planalto despacham diariamente com integrantes do gabinete da ousadia. A réplica petista do gabinete do ódio do governo Jair Bolsonaro. O David Agape, que foi o mesmo que trabalhou com o Schellenberg no Twitter Files Brasil, eles chamam de gabinete do amor. Porque o Bolsonaro era o gabinete do ódio. Exato. E esse é o gabinete do amor. É o gabinete da ousadia. A réplica petista do gabinete do ódio Jair Bolsonaro. Quando... Réplica é o meu... Isso é o Estadão. A pergunta é quando que houve qualquer... Você, Alano Santos, quantas vezes você já despachou com o Bolsonaro ou com qualquer pessoa pra propagar qualquer ideia? Sabe qual é a prova que eu tenho de que essas acusações deles... A própria galera que fez babã novo do Bolsonaro odeia que eu critico. Pô, meu, eu não preciso nem dizer que... Mas como é que eu vou ser pau-mandado de alguém que eu critico e tenho relação de amizade? O fato de eu ser... Senão você não criticaria. É óbvio, porra. Óbvio. Se você ver... A narrativa deles é tão falsa, tão mentirosa, é facilmente desmontável. Facilmente. Você consegue desmantelar esse castelo de areia que eles montam em dois segundos. O problema é que, olha, sinceramente, esses jornalistas, eles vão ter que tomar uma decisão se eles querem continuar acreditando nessa merda, achando que Bolsonaro e Lula são faces de uma mesma moeda, ou seja, uma face oposta da mesma moeda, ou se eles vão começar a entender que um é um homem que foi esfaqueado tentando ajudar o país e o outro é um criminoso. Confesso. Ou vocês olham dessa maneira, ou... Mas o que o Estadão tá fazendo é a falsa equivalência. Esse aqui é o meu ponto. Que é a coisa do MBL, dessa galera toda. Porque as pessoas falam, ah, Paulo, você tem criticado o Bolsonaro. Eu falo assim, não, é claro que eu critico o Bolsonaro e as estratégias do Bolsonaro. Ele é ser humano, porra. Ele é um ser humano. Eu tô aqui pra criticar. Aliás, a melhor coisa que pode acontecer é existir alguém como eu, como Alan, criticando o Bolsonaro. A melhor coisa que pode acontecer. Agora, não existe falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro. A gente tá falando aqui de água e vinho. O meu posicionamento em 2022 foi claro, o meu posicionamento em 2018 foi claro, o meu posicionamento em 2026 foi claro e o do Alan também. Apesar das críticas. Agora, o que o Estadão diz... E convenhamos, críticas para que ele possa continuar como presidente. E melhorar. É, exato. Puta que pariu. A gente critica pra que ele consiga se dar bem. Tipo, é você virar pro motorista e falar assim, não, continua aqui nessa faixa, porque a gente vai continuar a chegar lá, você vai ser campeão. Exato. Olha, você tá contra a corrida. Ô, idiota, tô no carro, porra. Exato. A gente tá no carro. Porra. Exatamente. Mas a falsa equivalência que o Estadão faz, e repara aqui na palavra, é... O... Aqui, ó. Integrantes do Palácio despacham diariamente com o integrante do Gabinete da Ousadia, a réplica petista do Gabinete do Ódio Zair Bolsonaro, pra patar a rede Influenciadores Governistas. Aí diz assim, Influenciadores Governistas, como Tiago Reis, tem usado a mesma receita de sucesso dos bolsonaristas. Vídeos publicados que misturam desinformação e agressividade contra adversários políticos. Só que, não há. Eu sou chamado... Pelo amor de Deus, qual é o vídeo onde eu publico desinformação? Agressividade deixa de ser fresco. Quando existe uma agressão sendo cometida a um país, uma agressão sendo cometida a verdade, você pode falar com agressividade. Não tem problema nenhum. Você tem que ser agressivo contra o mal. Você não pode ser... Né? Como que... Não tem aquele... Será que era o Barry Goldwater? Esqueci o que era a política americana. Fala assim, contra... Pelos princípios. Não tem como você moderar o... O Olavo de Carvalho falava. Moderação no serviço da verdade... Barry Goldwater. Como é que era? Moderação na defesa da verdade é serviço prestado a mentira. É essa a ideia. Não é isso? É. Falei certo? Certinho. Certinho. Não tem nada parecido com o Tiago Reis. E aí, João, bota a próxima notícia pra mim, que é do fato de que o Paulo Pimenta, que era o ministro da comunicação, tava dentro desse gabinete, desse exército WhatsApp. Tá aqui a notícia. Paulo Pimenta está no exército WhatsApp no Instituto Lula. O ministro foi adicionado ao grupo 186, grupo 186, dos caçadores de fake news, em 4 de maio. E a outra notícia que eu tava lendo do Estadão, diz que... havia um... despachava com o ministro do governo. Então, não é uma coisa... Tudo que acusaram a direita, sem prova, sem nada, sem... tá tudo catalogado. Tá tudo explícito o que tá acontecendo com a esquerda. Tá aí, tá demonstrado. Agora, ou então, das duas, uma. Eles fizeram um inquérito pra tentar descobrir, na direita, o que eles descobriram sem inquérito na esquerda. Mas você sabe por quê? Porque a todo momento, eles viam a gente e falavam, isso não pode ser orgânico. Porque eles pensavam com a cabeça deles. Aí eles pensavam, claro que o Alan dos Santos tá recebendo dinheiro do governo federal. E você recebeu, né, Alan? Quanto? Sete reais? Não, centavos. Centavos? Não foi do governo federal, foi do Google. Mas veio do governo federal. É, aí eles falam que o governo federal pagou o Google, né? Uma loucura. É uma coisa de maluco. Tem uma coisa... Inclusive, essa é a acusação sobre... Que o pessoal... Inclusive, o pessoal do MBL, minha mãe, falei, fala de lavagem de dinheiro. É. Porque como eu usava no Google, no YouTube, como eu usava uma empresa que cuidava do canal, hoje em dia acho que não tem mais isso. Antigamente tinha isso. Então. Tinha meio que distribuidora, não tinha mais. É, exato. Como a minha empresa era canadense, a BBTV, e aí eles falaram assim, como é que você recebe dinheiro do Canadá se o Google é americano? Olha o questionamento da PF, que loucura. Cara, tem no inquérito do Alan, da PF, tem um momento onde, na época era aquela delegada Denise, onde ela escreve, escreve mesmo, a pessoa pra escrever isso tem que ter desistido de viver. Ela escreve que o Alan tinha acesso privilegiado a políticos e que com isso ele ganhava audiência. E que isso é uma prova de lavagem de dinheiro. A mulher escreve, não sei se você já leu isso, sabe quem quer. Eles pegaram, Paulo, Canva, Business Canva, sabe o Business Model Canva? Eu acho que eles ficaram loucos. Eles pegaram o meu Business Model Canva e chamaram de manuscritos. Os manuscritos encontrados na casa do Alan dos Santos. Não tem nem... Eu acho que eles ficaram loucos quando o Alan decidiu se mudar pra Brasília. Imagine se eles olharem o meu Business Model Canva atual. Hã? Imagine se eles olharem o meu Business Model Canva atual, porque agora eu vou querer Rocket to Sky. Chegando a 44 mil por sul. Vou querer Rocket to Sky. Alan, você tá com quem? Com o Mickey, é isso? Mickey, é. Agora eu sou parceiro do Mickey, mano. Você fica lá, você e o Mickey, juntos. Eu e o Mickey. É, eu e o Mickey. Me conta aqui agora. A Frozen também. Vou falar que nem o Clodovil. Olha ali na lente da verdade. Me conta que história é essa da mãe... Eu não quero meter a mãe dos... Alexandre, eu não tô metendo tua mãe no meio nem no... Só pra... Eu quero entender essa história. História de que a mãe e o pai do Alexandre te compartilharam um vídeo teu. Essa é a verdade? Madrasta. Madrasta. Porque a mãe foi aquela que deu o xabu com o... Que o Pavinato contou a história lá no restaurante de São Paulo. O que que acontece? A mãe... Me conta essa história. Eu tô perguntando no ar aqui. Agora não perguntei. Isso não é combinado. Eu não sei dessa história. Então eu tô perguntando aqui no ar pra ele contar. Vamos lá. O que que acontece? Na época das manifestações do final de... Ali na... 2022... Foi isso. 2022, o pessoal tava gravando vídeo e tinha muita gente que tava manipulando os vídeos ou postando vídeo que não era da época. Vídeos antigos, etc. E eu orientei o pessoal. Falei assim, gente, vocês precisam gravar vídeos dizendo o dia, o horário e o local. Verdade, eu lembro disso. A gente fez muito isso juntos. E aí eu dei essa orientação e o antagonista falou, Alan do Santos orienta como as pessoas... E nessa do Alan do Santos orienta, tá lá no antagonista. O compartilhamento desse vídeo está no perfil do Facebook do pai do Alexandre de Moraes. Falecido? Afinado? O pai dele seguia o meu perfil e eu não sabia. E a madrasta dele também. E a mãe do Alexandre de Moraes encaminhava vídeos meus, às vezes, que ela não tinha assistido tudo, encaminhava pro filho. Nossa. Isso é real mesmo? É. Que doideira. Ou seja, os três me seguiam. A mãe, o pai e a madrasta. Mas pra entender, eles seguiam você pra... Não, eram fãs. Eram fãs? Eram fãs, fãs. Seguidores fãs, é. Nossa. Eu não acredito. Isso é inacreditável. Eu acho interessante. Isso é normal. Isso é normal. Como é que você soube? Pelo antagonista, o lance... Aí eu fui lá no perfil do pai dele, tava lá, na época. Tava lá o meu vídeo. No perfil do pai dele? Eu coloquei isso na tela, eu fiz compartilhamento de tela, mostrei na época. Que loucura, cara. O pai falecido era o seguidor. Será que me acompanhava também? Agora eu tô com sujeito. Como que funciona essa relação familiar-moraes? Ué, eu posso te contar. A mãe dele, a mãe dele enfrenta situações, assim, absolutamente constrangedoras. Ué, teve um negócio do restaurante. No bairro. Não, no restaurante foi com ele. Mas a mãe dele, a mãe dele não concorda com as coisas que o filho tá fazendo. Mas defendeu ele no restaurante. A mãe, não. A mãe? Não. Ah, assim. A mãe, até onde eu sei, não. A mãe bateu boca, inclusive, com a mãe empresária. A mãe sofre. Por isso que eu tô achando, por isso que eu achei a história estranha. A mãe dele sofre com isso. Ela não tá nada feliz. Eu conheço os vizinhos ali. Hã? Eu realmente não sei, mas eu queria ter ouvido essa história. Eu quero falar com você que tá em casa, que tá nos acompanhando, com os 44 mil pessoas que estão nos acompanhando. Eu ainda vou falar de congresso dos Estados Unidos sobre o tweet misterioso, pra me sentir o Carlos Bolsonaro fazendo um tweet misterioso. pavão? Esses dias. É quase um pavão misterioso. Fazendo... É pavão ou pavinato. Eu sou o... Sei lá, o guaxinim misterioso. O racun misterioso. É... Mas vou falar sobre isso, sobre o que eu tava... Ah, o que eu tava me referindo no congresso dos Estados Unidos, o que que vem por aí, a bomba, que é inclusive o título do programa de hoje. Mas antes eu quero que você observe onde nós estamos. Nós estamos gravando este programa da mesa do Steven Crowder. Olha que loucura. Olha onde é que eu tô, cara. Eu acompanhei esse cara durante anos. Se você reparar que as cores do estúdio, a paredezinha de tijolo, o neon, eu abertamente copiei o cenário do Paulo Figueiredo do show, as cores do Crowder. O Crowder, inclusive, elogiou muito. Falou, pô, realmente, tu acertou as cores, acertou a iluminação. E é bacana, é muito legal estar aqui. O fato da gente estar sendo chamado pra compartilhar o que tá acontecendo no Brasil é uma coisa que você deve comemorar. Isso não existia até seis meses atrás. Quando? Quem foi o brasileiro que participou de... Olha, eu já fiz. Dinesh de Souza, Dennis Prager, PragerU, entrevista, PragerU, vídeo. Infowars. Infowars já fiz. Alex Jones, Várias vezes. Brianna Morello. Emerald Robinson. Steve Bannon. Steve Bannon, Várias vezes. Eu estava com o Roger Stone. Você esteve com o Roger Stone. O que mais? Até eu tô esquecendo. Ah, fiz Dave Rubin. Fiz bastante. Eu acho que fiz quase todo mundo aqui nos Estados Unidos que é grande. Os grandes? Meu próximo, que eu tô tentando, tô tentando pelo pessoal da Comunidade da Luta, e um dia ainda vou conseguir chegar lá. Borrachinha está nos assistindo, manda um abraço. Um abraço pro Borrachinha. É o Joe Rogan. Esse é o gigantesco. Esse é o gigantesco. É o Fura Bolha. Ah, Patrick, Bad David. Pararam aqui, me pararam aqui na rua. Já fiz duas vezes o Patrick. Fiz agora com o Eduardo, o Nicolas e o Gaia. Tudo isso que você tá vendo, gente, quando a gente chega aqui, a gente descobre o que que realmente é o que que é realmente seriedade. Quando a gente chega aqui no Mug Club, vê uma mesa, vê trinta e poucas pessoas trabalhando, um estúdio espetacular, operador, gente que tá aqui o dia inteiro, só na mesa. Eu sentei pra montar a pauta do Paulo Figueiredo, show com os meus patronos e tudo mais, recebi dica do Eliel, do canal Olava do Carvalho, etc. Mas é um grupo pequeno. Aqui só de... Quantas pessoas tem naquela mesa de pesquisa deles? Umas oito? É. Umas oito pessoas? Sim. Só fazendo pesquisa de pauta? Muitos deles chegam aqui cinco da manhã. As pessoas chegam cinco da manhã aqui? Cinco da manhã estão aqui. E como é que você é sustentado? Você se aproveita, Mário. Como é que é sustentado o Mug Club? É por pessoas que estão se inscrevendo. O pessoal paga, acho que 70, 80 dólares por ano pra ser inscrito no canal, recebe conteúdo premium do Crowder e é isso. É o jornalismo do futuro. Não tem patrocínio, nada. É só o povo pelo povo mesmo. É o jornalismo do futuro, onde em vez dos patrocinadores decidirem o que você assiste, você decide quem você quer assinar e o que você quer assistir. E por isso que eu peço ao João pra colocar aqui na tela que você pode apoiar o meu trabalho. Você tem duas formas de apoiar o meu trabalho. Entra no meu site, o link tá aqui. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O vídeo ficou bem longuinho aí, né? Mais um vídeo. Topzera. Cara, semana. Que semana pro governo, hein? Que semana badalada aí. Para o Barbudinho. A casa tá caindo. A giripoca tá piando o Barbudinho. As coisas começaram a dar errado. Eu tô imaginando. Tô imaginando só essa mulher aí. Essa moça que... Moça, sei lá. Essa mulher que acabou falando que o... O Danone, que passava as mensagens fake pra ela. E que ela sabia que as mensagens eram tudo fake. E que era tudo pra enganar o povo. E eles conseguiram. Conseguiram falar. Aquele negócio do clima lá, gente. É como que as pessoas caem nessa aí, né? Em tom, clima. Como que as pessoas são tão bestas e caem nessas falácias aí? Infelizmente, muita gente acaba caindo nesse papo furado. Mas, eles estão se auto-entregando. Barbudinho não contava com o fator internet. E a internet está derrubando todo o esquema dele. Obviamente, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente, às vezes, não vai aceitar. Mas eu vou até dar uma explicada. A cada geração que vem chegando, ela é, ela tende a ser mais inteligente do que a geração anterior. É tão verdade isso que hoje a gente tem esse bichinho aqui, né? Que é dessa geração. Pessoal dessa geração agora. Então, as gerações agora, os nossos filhos, eles vão ser, não tem como não ser. Nós podemos dizer, os pais, nós temos experiência de vida. Ah, você não sabe mais do que o seu filho de 17, 18 anos. Em questão de inteligência, de ser mais esperto. Você não é mais esperto que ele. Ah, na sua época, eu driblava. Quando eu era adolescente, você acha que... Nossa, você não sabe nem 10% do que ele sabe hoje. Os pais precisam entender. E o Barbudinho, ele tá querendo agir. Ele acha que ele consegue manipular as pessoas como antigamente. Que as pessoas eram muito bestas, muito ignorantes. Ainda existe, né? A gente pegar um estado aqui, um... Do norte. É um pessoal que tá muito atrasado. Se você for lá, em alguns lugares lá, vocês vão ver que... Se você chegar lá e fala, me leva na casa do fulano. Entra aqui no carro, a pessoa sai correndo. Ah, meu Deus do céu, socorro. Tem lugar que ainda é atrasado. Tem lugar que ainda é possível manipular as pessoas. E é justamente lá onde o Barbudinho consegue ganhar de lavado. Inclusive, nós estamos uns 10, 15 anos atrasados. Se a gente for comparar aos Estados Unidos e alguns países europeus. Então, essa geração não cai mais nessas falácias do Barbudinho. Ainda mais tendo aí a internet. E infelizmente... Ou infelizmente. Os nossos filhos, né? Eles vão ser, anos, os mais espertos que a gente. Mais inteligentes. Tanto é que às vezes vocês tenham... Nossa, com tantos anos, com tantos dias já abriu o olho. Então, eu lembro o tempo que uma criança demorava para abrir o olho. Ah, minha filha mesmo andou por nove meses. Nove meses andando, cara. Um ano e pouco já falava de tudo. Nove meses andando, cara. Que doidira, né? Não é normal, né? Normal de uma criança andar. Um ano e pouco, um ano e três, um ano e quatro. Mas essas crianças são muito mais inteligentes que a gente. A gente ia aprender a ler com sete anos, oito anos. Hoje, com cinco, quatro anos, já tem criança falando inglês e espanhol. Porque tem recursos para isso também, né? Então, a cada geração, as pessoas vão ficando mais inteligentes. O Barbudinho, ele acha que ele consegue falar para todo mundo como se ele fosse um grande líder. Ele acha que ele consegue enganar as pessoas somente com narrativa. Para ele, ele está enganando milhares de pessoas, né? Mas não está. As pessoas sabem que não está. O negócio é que as pessoas não podem falar porque existe um poderoso chefão aí que ainda está impedindo as pessoas de falar a verdade, né? Então, as pessoas têm que estar falando o código ou não falando. Porque está com medo do poderoso chefão, infelizmente. Vamos ler alguma coisa aqui para a gente encerrar. Falas de Lula provocam corrida de estrangeiro para retirar dinheiro do Brasil. Proposital isso aqui, né? Ninguém me tira da cabeça. Visão de ex-BVD, Matheus, essa... Ah, nem esse troço aqui eu assisto. Nome do novo diretor financeiro da Petrobras acaba de ser revelado. Neymar com a camisa do Flamengo, né? Neymar ganha pouco lá no Auilau, né? 70 milhas só. 70 milhas mensal. Será que daria para aposentar algumas gerações aí? Da minha família? Aposentaria algumas gerações, né? O governo Lula quer a suspensão de lei que proíbe linguagem neutra nas escolas. Ah! Olha o que os caras querem. Eles querem, é isso, emburrecer, levar as pessoas para trás. Só que não adianta. Não adianta. A casa já caiu, barbudinho. Não adianta. Obrigado.